Tentei fazer a mais bela canção Que meu coração pudesse traduzir Só assim então percebi Que nada é mais belo do que lhe ver sorrir Minha poesia, nada do ser Você me conquista cada dia Sem saber Pequena sereia, musa do mar Paixão Renata é seu meu coração Um dia eu quis alguém Pra sentir saudade E me fazer feliz De verdade Às vezes acho até que você É minha metade E me traz com um simples sorriso seu A felicidade A felicidade Minha poesia Meu bem querer Você me conquista cada dia Sem perceber Pequena sereia, musa do mar E do céu Renata, meu coração é seu Um dia eu quis alguém Pra sentir saudade E me fazer feliz De verdade De verdade Às vezes acho até que você É minha metade E me traz com um simples sorriso seu A felicidade A felicidade A felicidade Até seu meu coração E me traz com um simples sorriso seu